Primeiramente, queria agradecer o espaço aqui, todos os ouvintes que estão acompanhando a gente. Foi o seguinte, segundo o testemunho, mas eu não estava no local do acontecido, mas segundo os testemunhos que viam no momento, a minha filha estava brincando junto com outras crianças na calçada, como é de costume que as crianças brincarem em ruas, em questão de São João, faltando bombim na calçada, e veio uma moto, e subiu na calçada e veio a atingi-la. Os outros detalhes em que a gente está ainda em sigilo, porque a delegacia civil pediu para monitoramento de câmeras e tudo, e já conseguiram localizar a placa, para ficar mais ágil. Raimundo Abreu é o pai da criança, está no telefone, agora nesse momento, ao vivo, aqui no programa Balanço Diário. Raimundo, então, a sua filha estava na calçada, brincando, soltando chuvinha, brincando no São João, e de repente foi atropelada, foi isso? Exatamente. Como todas as outras crianças, estavam todas brincando na calçada, de onde veio essa moto, que vinham dois ocupantes nessa moto, e acabou atingindo, olharam para trás, segundo testemunho, viram a criança chorando, para ser atropelada, e coragiram do lugar. Raimundo, as pessoas que estavam no local acionaram a polícia, as investigações no intuito de localizar essa motocicleta que atropelou essa bebê. Tudo que está sendo feito agora, por minha conta própria, eu que fui na delegacia, após ter socorrido a minha filha, primeiramente eu fui socorrê-la, fui para o hospital, onde a gente teve acesso, no hospital regional mesmo, o hospital infantil de Cagazeiras não trata dessa parte de trauma. Então, um ponto fraco da nossa saúde, né, das crianças que têm algum tipo de trauma, algum acidente, tudo, vão ter que compartilhar de um ambiente totalmente em prontos para elas, no hospital regional. Crianças a Deus, tem profissionais muito bons lá, posso até titar nomes, Thiago Rosendo, Joãozinho, os enfermeiros lá, que receberam super bem, e fizeram todo o procedimento que foi necessário ser feito. de sanar os ferimentos e tudo mais da minha filha. O restante eu estou falando tudo por conta própria, médico, tomografia, tudo por minha conta. Nada do governo, infelizmente a gente não tem acesso aqui. Vocês não conseguiram a tomografia, até mesmo porque a gente viu que o ferimento fica justamente na cabeça da criança. Então, vocês não conseguiram a tomografia? Raimundo, a criança tem apenas três anos de idade, não é isso? Três anos de idade, exatamente, três anos de idade. E qual o estado de saúde dela depois desse fato tão triste? A gente tenta, de toda forma, deixar ela em cima mais agradável em casa. Ela ficou traumatizada com uma parte imóvel, não pode ver nenhum barulho, alguma coisa, se ela fica, coloca a mãozinha na boca. Tanto mesmo, né? A criança passa por um trauma desse. E se para um adulto já é uma parte bastante desagradável a você ter essa situação. Imagina, para uma criança de três anos, né? Então, ela está muito assustada ainda com o que aconteceu, com esse caso que aconteceu com ela. Mas a gente tenta, de toda forma, através de carinho dos professores, fazer visita, as pessoas que tentam ajudar a preocupação. Não fica mancada na cabeça da criança, como ela é bastante pequena. Raimundo, esse acidente que foi registrado nessa rua, estavam muitas pessoas próximas a essa criança? Outras crianças estavam com ela? Somente a sua filha foi atropelada ou outras pessoas foram atingidas também? Não, não. Só a minha filha foi atropelada. As outras crianças estavam brincando também na calçada. Só que assim, a minha menorzinha, né? Até mesmo meu filho também, que é maior, tem seis anos, ele saiu da frente, lógico. As crianças maiores fugiram do local para não serem atropeladas. Mas a minha menorzinha, de três anos, ela acabou se abaixando. Em modo de defesa, ela se abaixou com medo e a moto acabou batendo nela. Essas pessoas, nessa motocicleta, vinha apenas uma pessoa ou duas pessoas, Raimundo? Tinham duas pessoas. Vinha um condutor e uma passageira que vinha com capacete de braços. Segundo testemunhas, a entrada aqui da rua, que é um pouco escura, já partiram já. Quando avistaram que a criança estava no chão, chorando, né? Eles simplesmente aceleraram mais e foram embora do local. Segundo as informações aqui do pessoal da própria rua. Estavam todo mundo na calçada, né? Era cedo da noite. Quer dizer que ninguém prestou socorro à criança? Não, o condutor do veículo que atropelou e a passageira, não. Os que prestaram socorro foram os vizinhos que estavam na calçada. Eles viram tudo, né? No hospital, vocês foram bem tratados? Lhe atenderam bem? Faltou alguma coisa? Fomos bem tratados, como eu falei no começo da matéria, né? Os enfermeiros, a parte lá, a doutora, ela estava com a panela, nos tratou bem. Só que a parte negativa que a gente vê sobre essa situação é não ter um hospital infantil apto a receber uma criança. É ter que ter uma criança compartilhando um leito de uma emergência com pessoas de perfuramento de bala, acidentados com aturas expostas e tudo mais, dentro da mesma sala com a criança de três anos. Isso é desumano. Não é a questão, os profissionais em si, eu não questiono. Fizeram o que eles podiam fazer com o que eles tinham disponíveis. Infelizmente, é o estado que a gente tem aqui na nossa cidade de Cajazeiras, não ter um hospital infantil para receber crianças com traumas e situações desse tipo. Ter que compartilhar com adultos. Não é verdade? Raimundo, e para que a gente possa até mesmo entender, você levou a sua filha para o HUJB e de lá encaminharam ela para o hospital regional, é isso? A gente já foi direto já para o hospital regional, porque a gente já sabia que não tinha nenhum tipo de atendimento no hospital infantil. Júlio Bandeira, né? Que é o hospital da hospital. Verdade. E a gente já foi direto, porque lá não existe mesmo esse tratamento de profissional. A própria médica lá falou isso. Uma das coisas que ela até recomendou é ficar lá sobre a observação, as horas que sucedem o acontecido e sair de lá o mais rápido possível para não causar mais trauma ainda na criança. Em questão de ela estar compartilhando um leito com emergência, com pessoas que chegaram lá com furamento de barra, tração de bala, de faca, atropelamento. Então, são coisas assim que uma criança não deveria estar naquele local.